Fernando Henrique, Lula e Dilma. Que nota o senhor daria para cada um desses três? Eu dou... A Dilma eu não posso dar ainda um 10, porque ela só tem, não tem nem um ano. Então eu vou dar um 9. Os outros dois eu daria 10. Sem falhas, os governos anteriores? Não, falhas todos têm. Mas no geral, na minha concepção, foram positivos.